Música Desde Nova Iorque está no ar o programa Curva do S Acompanhe no Curva de hoje Marcas e pilotos Paulista Copa Classic Cup Fórmula 1600 E como sempre o segmento de arrancadas Mas começamos mostrando imagens de Interlagos Onde aconteceu a terceira etapa do Marcas e Pilotos Paulista Música O mineiro Gustavo Mascarenhas da equipe Fast Racing Com o Palio 87 Venceu a primeira bateria da terceira etapa Da Copa Caçula de pneus de Marcas e Pilotos Pela primeira vez a marca italiana Venceu no Regional Paulista Sem dar chances aos rivais Mascarenhas venceu de ponta a ponta Depois de largar na oitava colocação E assumir a liderança logo na largada A segunda colocação ficou com Márcio Felipe Que assumiu a posição na 12ª volta Após ultrapassar Guilherme Pedras O piloto mineiro sofreu com problemas no câmbio No final da prova e cruzou na 5ª colocação Luiz Piccolo levou o Chevrolet Corsa número 92 da equipe Phoenix A terceira colocação Após largar em 5º lugar O piloto caiu na 1ª volta para a 14ª colocação E partiu para uma prova de recuperação Até assumir o 3º lugar na penúltima volta Aqui é um tempo do automobilismo Não só nacional como mundial E ganhar a primeira aqui em São Paulo Depois de uma longa batalha É inesquecível Emoção demais Quando se ganha tem que se agradecer Agradecer a quem? Agradecer a equipe O Fabiano, o Cardoso, o Rafael Toda a minha família Todo mundo que me apoia Nessa batalha aí Que é botar o carro para andar Na categoria light Virgílio Fagundes Da Arias Motorsport Repetiu a vitória da 1ª etapa A 2ª colocação Ficou com a Eman Dawich Da equipe Alpi Competições Seguido por Walter Souza Jr Da Maia Motorsport Vou tentar vir todas Esse é o objetivo Vim todas para disputar todas Na última eu não consegui vir Por questão de trabalho Mas vindo eu vou Tentar ganhar Além de cravar a volta Mais rápida na geral Com o tempo de 2 minutos 4 segundos 905 Vitorio Camazolcas Da AGB Preparações Saiu de quarto lugar Na categoria novatos Para a vitória Márcio Ocanha Da Minercal Motorsport Fechou na segunda colocação Seguido por Alexandre Ortega Essa foi muito mais difícil Porque ele estava O tempo inteiro junto comigo Essa eu tive que correr atrás Bastante do prejuízo E a vitória veio só na última volta E na última curva E faz poucas batidas Ainda bem E aquela hora de agradecer Agradecer a Ken de novo Agradecer aos patrocinadores A Onal A MaxGP O Insafety Blindagens Ao Pedrão O Centro Automotivo A E-Casa A BKO Obrigado pelo apoio Essa terceira vitória é nossa Na oitava volta Um acidente Após o S do Senna Obrigou a entrada Do Safety Car Edgardo Amaral Viu a homocinética De seu carro Quebrar sozinha E os pilotos Tentando desviar Causaram um acidente Que envolveu Sete carros Sem qualquer problema Para os pilotos Márcio Felipe Da Alpe Competições Atual campeão Pela categoria Super Venceu pela primeira vez Na atual temporada Felipe Que corre em dupla Com Pedro Pimenta Nessa etapa Se inscreveu sozinho Devido a compromissos Profissionais do companheiro E o impediram De participar da etapa Largando na primeira posição Rodrigo Moreno Da Maguila Motorsport Não conseguiu manter-se Na liderança Que foi assumida Por Luiz Filgueiras Da Ferrari Motorsport E na terceira volta Passou para as mãos De outro mineiro O vencedor Da primeira bateria Gustavo Mascarenhas Na décima terceira volta Foi a vez De Márcio Felipe Assumir a ponta Para não deixar escapar Até a bandeira quadriculada Desde a primeira bateria Porque não tive Uma boa classificação Larguei de décimo Mas eu falei Se o carro vier A gente está na balada E foi o que aconteceu Acabamos em segundo A primeira E larguei Muito bem A segunda bateria Em quinto Desci o lago Lá Infelizmente Tive um toque Com o Moreno E caí para décimo Novamente Ali eu falei Não é possível Mas vim remando 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 O carro estava muito bom Tenho que agradecer A Alpe E ao Bujão Que me deram o carro 100% E conseguimos Até que não faz Muito tempo Mas a Vitória Já estava com saudade dela Depois do acidente Que tirou Mauro Neuschwander Da primeira bateria O mineiro se recuperou Na segunda prova Do dia Vencendo na Light Mauro Largou na trigésima Primeira colocação E recebeu a bandeira Em sexto lugar Na geral Primeiro em sua categoria Seguido por Virgílio Fagundes E pelo carioca André Rodrigues Na primeira bateria Dessa etapa Eu tive um toque Com o Rafael Na segunda volta Acabei ficando fora Da prova Quebrou Meu carro quebrou Não consegui Nem completar Aí larguei De último Na segunda bateria E vim buscando Todo mundo E graças a Deus Consegui essa vitória Que é importantíssima Para mim no campeonato Que agora Eu dei uma distanciada Boa E agora vamos Para a próxima Para ganhar Gostaria de agradecer A equipe Fast Racing Fabiano Cardoso A meus dois filhos Luca e Carol E meu pai e minha mãe E a construtora integral Obrigado Na Novatos A vitória ficou Com Alexandre Ortega Da Fast Racing A primeira na temporada O piloto Que largou Na décima quarta Colocação na geral Ganhou duas posições Já na largada E na volta Número nove Assumiria a ponta Para subir No degrau Mais alto do pódio Luiz Pagliato Terminou na segunda Colocação O carro dos goianos Tiago Rosa E Rafael Correia Que nessa bateria Foi guiado por Tiago Recebeu a bandeirada Na terceira colocação Todo mundo fala da emoção De vencer Ter Lagos Esteve a tua primeira Hoje Explica como é que é isso Cara é muito bom Estou há dez meses Batendo na trave Até que hoje deu Mas eu falo que eu sou Uma parte do time O resto é É o time inteiro Que ganhou na verdade O Fabiano O Doriguel É todo mundo Que devia estar aqui Na entrevista Que eu só sou Uma parte do time Dá vontade agora De querer mais E mais Na próxima Eu queria de novo Agora que eu peguei O gostinho Você sabe Pegou o gostinho Quero mais agora A próxima etapa Da Copa Caçula De pneus De marcas e pilotos Válida pela quarta rodada Da temporada De 2014 Acontece no dia 27 de abril O piloto carioca Eric Grosso Apresenta o seu Fiat 147 Que participa Da Copa Classic De São Paulo Um caioca em Interlagos Sei lá Surfeas a Delta O que tu imaginar De esporte legal Ter no Rio E tu veio parar Em Interlagos Em automobilismo Por que cargas d'água Isso que houve Bem, olha só Meu pai é italiano Meu avô São italianos De Turim Então é Já vem de família A paixão por automobilismo E a gente Sempre foi apaixonado Por outro tipo Mas morando no Rio Não tinha muito apoio Para poder andar na pista E esperei Mas eu surfei Durante 25 anos Entendeu E vim para Interlagos Porque eu acho Que aqui é a meca Do automobilismo E acho que é aqui Que eu tinha que andar Entendeu E eu vim para Interlagos Fiz amizade com o pessoal Aqui Foi muito bem recebido Acho um ambiente Muito legal Muito família E pô Estou viciado nisso aqui Acho que não vou largar isso Tão cedo Para quem não te conhece bem Explica qual é a categoria Que tu anda Eu corro na Classic Cup Na categoria Turismo Light Que são carros de 1.600 cilindradas Só podendo ter Restrições no regulamento Com carburação dupla 40 150 cavalos E tem essas outras categorias Tem a Turismo Super Que é de 2 litros Mas eu ando na 1.600 Que é a Turismo Light Eu ando no Fiat 147 Com motor Sevel 150 HP É Câmbio Um câmbio escalonado Mas de palho Basicamente é isso É tudo Fiat Não tem nada que não seja Fiat Tudo Fiat E a ligação com o Fiat aqui Já é essa coisa familiar Já Ou foi uma casualidade Não É familiar Porque meu pai é nascido Meu pai é de Turim Na fábrica da Fiat Então eu pensei em correr Quando eu pensei em correr Eu tava procurando um carro Achei o Fiat do Águia Que esse Fiat era feito Foi feito pelo Águia E aí então eu falei Pô, juntei a Fiat Pra poder andar com o Fiat Peguei o Fiat Sabia que era um bom carro De miolo também Um carro bom pra andar no circuito Aí peguei o carro E tamo aí Tamo na briga Tamo na briga A gente fala em clássicos As vezes o pessoal acha Que vira o S aqui Ai, todo cuidadinho Bonitinho Não é bem assim, né O pessoal enfia o pé aqui Vira corrida Baixou a viseira e é corrida Não, aqui a gente Do lado de fora A categoria é muito legal Porque nós somos uma família De fora Como assim É uma amizade muito grande Agora abaixou a viseira É cada um por si E a chapa esquenta E legal virar aqui Com carros clássicos, né cara Daqui a pouco tu tá fazendo o S ali Vem um carro Puxa tu Sim, sim É porque tem anastasia E a maioria dos carros Fizeram parte da vida De todo mundo, né Na faixa etária Dos 25 aos 40 anos Esses carros fizeram parte Na vida de todo mundo Então são carros preparados Que andam bem, né Viram dois baixos Dois 5 São carros que andam bem Não andam pouco não Eu vou ter que falar nisso agora Se não vão ficar bravos comigo Vou tocar na ferida Afinal tá falando de automobilismo E de um carioca E tem um lance do nosso autódromo lá Jacarepaguá Que foi para o espaço Qual é o teu sentimento Em relação a isso Sendo piloto? Olha Era um anúncio De um falecimento Já anunciado, né Porque O interesse imobiliário É muito grande Ali era Jacarepaguá Era um lugar perdido Foi a Copa da Barra da Tijuca O metro quadrado Virou muito caro A ganância Acabou com o automobilismo E a promessa é mentira Não vai existir O total do mundo É muito difícil Ver as cariocas aqui em Interlagos Então é um bom tempo ainda Sim, não Aí o pessoal tem que migrar para cá mesmo E convoca o pessoal para migrar para cá Porque é muito bem recebido A pista Todo mundo que anda aqui sabe Que é uma pista top Aí não deu para andar lá Rapaziada Vamos andar para cá Vamos andar aqui E andar numa pista Que pique, cena, pate Primeira vez que tu chegou aqui Qual foi o teu sentimento? Deu aquela Encheu o olho d'água Na apresentação Na primeira volta? Pô Tremi Cara, vou te falar a verdade Acho que eu dei a minha primeira vela Na primeira corrida aqui Deu uma tremida Sentada no carro Deu aquela Vamos que vamos Que aqui só anda fera Será que eu vou conseguir andar aqui? Vamos aí Mas já estou evoluindo E acho que o espírito dos caras Estão me ajudando aí um pouco também Decorando Curva do S O segmento de Arrancadas Arrancadas é um apoio Master Power Turbos de alta performance O Autódromo Internacional de Curitiba Recebeu mais de 15 mil pessoas Para acompanhar a etapa Jovem Pan do Campeonato Paranaense de Arrancada Os 402 metros de concreto Foram palco de inúmeras quebras de recorde E grandes disputas Vamos aos destaques Rodrigo Fachini Da equipe Sport System Goodyear É o piloto do Fusca mais rápido do Brasil Que marcou 8.7 Pela força livre traseira Rodrigo Fachini Novo recordista da força livre traseira O Fusca mais rápido do Brasil Rodrigo, como é que foi a puxada? Olha, foi uma puxada bem parecida com as outras Que eu sempre dou O carro puxou um pouco para a esquerda Eu endireitei O carro veio em linha reta E a gente acabou virando 8.7 Um tempo bem legal Bastante impressionante André Carrillo Da equipe Technic Pneus Marcou o tempo de 10.548 Pela categoria Hot A força livre dianteira Continua sendo a categoria mais disputada do Paranaense 2009 Vários carros andaram abaixo dos 9.6 Destaque para a equipe Grid Race Team de São Paulo Que faturou 3 posições no pódio E o campeão Maurício Miaki com 9.3 Valtinho Costa da equipe Tóquio Marine Seguros Abaixou seu próprio recorde pela categoria Dragster 6 cilindros Com o tempo de 7.1 a 301 km por hora Uma nova marca a ser batida na Dragster 6 cilindros 7 segundos, ponto 182 Valtinho, o que faz um Dragster com motor 6 cilindros Andar tão rápido? Acho que é muita perseverança Muita força de vontade Muito trabalho Um pouco de investimento E bastante união entre o preparador, piloto, máquina Ajuda bastante Vai, Valtinho Vai, 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 vai Novo recorde da Dragster 6 7,1, 8,4 Arrancadas é um apoio Master Power Turbos de alta performance Curva 2 vai fazer uma pequena pausa E logo após o intervalo voltamos com a Fórmula 1600 A terceira etapa do Campeonato Paulista de Fórmula 1600 foi marcada pela extrema competitividade 21 carros se apresentaram para os treinos E a classificação já demonstrava a diferença mínima entre carros e pilotos Pronunciando uma corrida em que todos andariam muito próximos A Guerra do Vácuo, já tradicional E as freadas no limite Definiram os ponteiros O piso de Interlagos, porém, sujo de óleo e muito escorregadio Contribuiu para uma corrida tensa Onde pilotos fizeram toda a diferença Dominando suas máquinas em condições difíceis As retomadas de aceleração com pneus sujos de óleo Foram muito técnicas A suavidade rápida O tempero no acelerador fez a diferença Emílio Padrão Lanês A bordo do carro 7 Novamente demonstrou todo o seu talento e determinação Largando em segundo e indo além do limite do equipamento Muito bem acertado pela equipe EF Competições Obteve sua segunda vitória seguida Desta vez, escorregando sobre o óleo Emílio Padrão Lanês, segunda vitória seguida Agora no seco Não vou falar nada, tá? Emerson, qual é a receita, cara? Estamos trabalhando A receita é essa E tá guiando muito aí É mesmo? Tá A pista tá bem escorregadinha Bastante óleo aí É complicado Aí começou a chegar todo mundo Tava cauteloso pra não querer rodar O pessoal começou a chegar Mas aí vi que também começaram a rodar lá atrás Aí foi administrando E mais uma vitória aí Isso que é bom A Loura Exposito no carro 3 da Adela Barba Racing Foi o segundo na corrida Seu carro que só evolui em cada prova Foi o Poli Position com autoridade e consistência O piloto de testes em substituição a Dudu Peirão Mostrou a que veio Porém o toque involuntário na curva do Bico de Pato Sobre o piloto Flávio Matheus Numa freada no limite e em cima do óleo Fez com que fosse punido Com acréscimo de 20 segundos em seu tempo total Finalizando oficialmente em quarto lugar Circunstâncias de uma luta acirrada por posições Onde não se levanta o pé A Loura Exposito largou na Poli Position Virou 2-1 Temporal Chega aqui Em verdade O cara do carro é esse senhor aqui Não vou perguntar nada pra ele Porque ele fez tudo errado Era pra ter ganhado a corrida O que ele fez errado Seu piloto de testes? Eu? O que eu fiz errado? Eu fumei demais a vida toda Nosso amigo aqui Ele é o decano Da categoria 66 anos Agora ele contratou um piloto de testes Que ganha a corrida Pô Valeu a Loura Valeu Valeu a Loura Valeu, valeu Foi bom Boa corrida Edmar Della Barba é um doce Edmar Por que ele não ganhou a prova Se ele largou na Poli? Ah, você não quer dizer nada O adversário era forte também É mesmo? Vamos lá O importante é estar na frente Qualquer hora Dá a gente Agora você a Loura De amarelo Feliz da vida Sorrisaço Você vinha com o carro na mão E o Emílio vinha totalmente atravessado Você foi conservador Ou você foi pra cima Deu o que o carro tinha? Eu tentei dar tudo Dentro das condições da pista A pista tinha muito óleo Apesar de não parecer muito E um trilho formado de óleo Bem ruim Então você não podia arriscar muito Porque você roda E perde muito mais do que ganha Então eu procurei ser rápido Dentro daquilo que a pista desejava No finzinho a gente até vinha Talvez se tivesse mais umas duas voltas Pegava o vácuo Aí a gente ia disputar Nariz a nariz Mas Estamos evoluindo A quarta prova com o carro A gente tem que ficar feliz Em terceiro O homem sorriso Cláusio Doretto Mostrou porque sempre está entre os ponteiros Largando em quinto E deslizando sobre o óleo Em cada curva Guiou dentro de suas características O equilíbrio Entre a ousadia E a determinação Após a punição de Alahor Subiu para a segunda Em quarto na prova Numa brilhante corrida de recuperação Chegou Flávio Matheus Após o toque Quando era a segunda Na rodada Caiu para a oitava Foi galgando posições Com muita ousadia e foco Ultrapassando um a um Seus concorrentes E descontando A enorme diferença perdida Após a punição do carro 3 Finalizou oficialmente em terceiro Premiando assim A equipe TJ Com mais um pódio brilhante E merecido Fiz a classificação Larguei em quarto Tomando um segundo e três Fui para a corrida Disputei Cheguei a liderar Infelizmente No Pinheirinho Tomei um toque Mas consegui voltar Terminei a corrida em quarto Mas é isso Em quinto lugar O piloto William Daulizio Júnior Zazinha Era só alegria Ao final da prova Lutando sempre Com problemas mecânicos Que o tiraram De várias corridas Terminar no pódio Era questão de honra Para ele e sua equipe Olha aí pessoal Na verdade o sorriso A gente está aqui por isso Olha Satisfação Pois é Jovem profissional Com a esposa Olha o sorriso dela Não vou perguntar nada para ele Fica quieto Você gostou? Adorei Por quê? Foi fantástico A chegada dele Até os primeiros colocados Ficou feliz? Fiquei E você ficou feliz? Muito feliz Você sabia que teu pai Por um pouquinho de nada Não foi em sexto O Daniel ficou em sexto? É E eu quase Mais uma volta O Daniel me passava Estava difícil segurar? Estava difícil A pista muito escorregadia Meu motor também Ele não estava legal Desde a primeira volta Mas graças a Deus Foi sobrenatural Foi? Deu tudo certo E estamos aí Seu pai Zazão Que terminou em sétimo Dessa vez Teve que olhar o filho De binóculos O que você fez Que teu filho Chegou na tua frente Rapaz Não Lá quebrou Terceira e quarta A luva da terceira e da quarta Elas ficaram patinando Então Eu não tinha nem terceira Nem quarta Então quando você dava o motor Ele crescia Você tinha que levantar o pé E acompanhar Como se fosse uma embreagem Patinando Mas graças a Deus Deu para chegar Mesmo assim Zazinha Olha lá A minha vitória Filho Pai A gente já encomendou antes Porque ele disse Que vai produzir um filho hoje Tão feliz que ele está Olha o sorriso dos dois Sabia que você vai ser avô A partir de hoje Essa é a minha maior vitória É mesmo? Opa Então no pódio O que é que vai te dar o troféu? É o pai né? Com certeza Olha mas Ele me trouxe até aqui A tua esposa estava muito feliz Viu? Então ela podia estar no pódio Comigo para receber junto É permitido isso? Sim Então ele entrega para nós dois Claro que sim Parabéns aos dois Obrigado Essa é a família Zaza Obrigado Feliz da vida Finalmente sorrindo A gente sofre muito aqui Com o motor com quebra É verdade Mas alegria de ter pai Filho trabalhando junto É impagável Eu errei? Não É isso aí mesmo Mas a família festejou Sorridente e unida Pois parece que Mais um herdeiro da velocidade Vem por aí Só uma dica para vocês dois Façam filhos Assim eles vêm aqui E a fila anda Faremos Começaremos hoje Alibou Alibou Parabéns Parabéns Zaza Parabéns Daniel Ebel Completou o pódio em sexto Lutando com a estabilidade Que a pista lavada de óleo Proporcionou Por que é que o senhor Ficou em sexto Enquanto o senhor Estava tão bem Empurrando o líder? Rodou sozinho? A verdade é que A pista ficou cheia de óleo Nós estávamos os três Liderando muito perto Não deu para ver Naquela volta Foi a volta que sujou Sobrou para mim E aí remei de novo Ainda consegui fazer um sexto Sou satisfeito Parece que eu fiz A melhor volta da prova Estou mais satisfeito ainda E a gente vai aprendendo Uma hora a gente vai pegar Esse troféu lá em cima Estou atrás Estou atrás Estamos no caminho certo Parabéns para o pessoal Que andou muito Muito junto Muito bem Mostra que a categoria Está muito equilibrada O pessoal de trás A diferença está cada vez menor E vamos para as próximas Que promete ser Ótimo para se divertir Quem sabe Um pódio mais em cima Obrigado a todo mundo Só uma coisinha O pessoal brincava Aqui embaixo da torre Que a gente viu a prova Que você em lugar De conta giro Você vai levar uma bússola Para ver o lugar certo Isso é verdade Ou foi o teu preparador Que vendeu? Não, isso foi o Lubrax 4 Que me jogaram no chão E que Eu vou agradecer Que não é o meu patrocinador Então jogar ele na pista Em vez de jogar ele no carro Mas fora isso Parabéns Obrigado Obrigado a todo mundo Ótimo Tem bússola no iPhone É só você deixar no painel Que você vai ver o lado certo Eu vou rodar com o pneu de óleo Não de chuva agora O Valdésio vai ficando por aqui Sembra que vem Tem muito mais Obrigado pela audiência E não esqueça O lugar de correr É na pista Até lá Tchau 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 Tchau